Charles Santos esteve aqui já no Luiz Camerarte e nós falamos um pouquinho sobre os instrumentos que ele mesmo fabricou mas agora eu quero mostrar como ele fez e é uma ideia que qualquer um pode fazer em casa você que gosta de música que ainda não tem nenhum instrumento musical porque os instrumentos musicais são caros ainda vem Brasil, carga tributária altíssima o imposto lá em cima encarece tudo muitos instrumentos musicais, muitos instrumentos importados o dólar agora está lá em cima mas quando você vai para outros países você percebe como os instrumentos lá são muito mais baratos do que no Brasil então se você gosta de música e não tem dinheiro ainda para comprar seu instrumento eu quero mostrar essas ideias e acho que mesmo quando tiver dinheiro porque o benefício disso aqui não é só esse som maravilhoso esse barulhinho de água, não foi isso? esse barulhinho de água, não isso aqui, cada tampinha dessa que foi colocada aqui é uma tampinha a menos nos lixos é uma tampinha a menos nos rios então a gente tem que repensar a nossa forma de consumo de só comprar, comprar, comprar usar pouco, que a gente está usando as coisas cada vez menos e depois descartar então aqui você usou fios de nylon de nylon, olha gente, ele é bem transparente e tampas qualquer uma ó, temos aqui de garrafa de água mineral de refrigerante de energético rolando as que eu conheço de energético e quantas tampinhas? seis seis cada quadra seis tampinhas ao todo 120 tampas ao todo 120 tampinhas pede para a família ir guardando pai, mãe, tio, tia, avó todo mundo vai juntando vai guardando depois quando tiver 120 tampinhas os garçons dos restaurantes garçons de restaurante é verdade numa noite consegue 120 tranquilo mesmo se você não tocar em nenhum lugar chega lá e pede eles vão jogar no lixo e olha que instrumento bacana aí aqui é um de vassoura mesmo um cabinho de vassoura e ele só foi enrolando separadamente uma a um e fez esse instrumento eu gostei do som dele por isso que eu estou demorando mas vamos aqui para o próximo aqui é uma meia lua artesanal aqui eu usei cabo de vassoura cabo de vassoura novamente e um preguinho aqui na ponta exatamente para segurar o o aço e as tampilhas de cerveja de cerveja de refrigerante essas coisas e o aramezinho e elas ficam batendo uma contra as outras exatamente pode fazer assim pode fazer pode do jeito que a pessoa que a criatividade com certeza vou andar não trouxe meu gonzalo hoje de novo não deu para trazer eu sei tocar gonzalo vai dizer que eu não sei tocar mas na próxima vez que eu venho eu trago certo ah você tem né eu tenho você mesmo fez seu dançar eu mesmo faço maracas 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 aqui foi feito com cano de pvc mostra para a câmera isso o cano de pvc aqui a fita crepe normal exatamente e isso aqui essa base tampinha de garrafa pet pequenininha exatamente e grãos de feijão e aí como é que você você botou no fogo para ou a garrafa já é assim ela aqui eu tive que cortar eu cortei aqui mais ou menos aqui o fundo e emendou e emendei exatamente ah eu acho que eu sei aquelas de refrigerante que são pequenininhas assim exatamente se o feijão tiver caro bota milho mesmo bota milho se o milho tiver mais barato arroz e conforme você vai trocando vai dando a diferençazinha no som com certeza o arroz dá um som mais fininho exatamente e o som fica mais ou menos assim então é a terceira dica de charles é maracas olha bacana e por último por último não tem mais coisa esse aqui é um instrumento chamado efeito cobra feito com tampilhas de metal só que ele amassou ele amassou a bordinha todas ó gente dá pra ver aqui Gil ele amassou todas as bordinhas tem quantas tampas aqui em cada fio desse na verdade vai dar na quantidade da pessoa quanto a pessoa quiser colocar quiser fazer maior também faz é com certeza aqui tem aproximadamente 120 tampinhas também e dá esse som ó pessoal do cinema viu que precisa fazer efeitos especiais no cinema também a gente fica usa radiografia pra fazer barulho de raio de trovão e aqui ó se precisar fazer um barulhinho de uma água no rio eu tenho um documentário que começa com esse barulhinho mas eu fiquei lá na beira do rio cachoeira com o microfone pegando o som esse aqui na verdade ele nem tem nome ainda esse aqui eu fiz com o intuito de fazer um efeito pau de chuva só que aí eu não achei o som legal pra pau de chuva aí fiz esse instrumento aqui feito com isso aqui é o que? fios de telefone isso aqui é aquela coisa de soltar não, muito grosso não, aqui é feito com encheiço de polva e pregos também não, isso aqui e aqui é aquele negócio de fita adesiva ah, rolo rolo de fita adesiva depois que você usa a fita adesiva todinha todinha, exatamente você pega o rolo onde a base da fita exatamente pregos agora sua emenda ficou perfeita e aqui papelão papelão mesmo e o prego e aqui dentro tem tem alguma coisa? tem arroz arroz dentro ah, faça aí agora sozinho pra gente ah, esse aqui é sem prazer esse aqui é pesado é pesado você gastou um quilo de arroz aqui não, meu é menorzinho meu é dessa vez eu lhe acompanhar e tem outros também em casa tem um chocalho feito com latinha de metal e arroz e fita adesiva próxima vez que você vier traga pra gente tem um gansá também que eu tô devendo não só tocar mas mostrar como se faz vamos espalhar essas ideias vamos sim parabéns parabéns não abandone nunca esses instrumentos porque acho que o exemplo é o mais importante de tudo então mesmo quando você tiver na aula exatamente puder comprar o instrumento mais caro do mundo não abandone porque isso é não é só o valor do instrumento em si com certeza é uma mudança de mentalidade que a gente está precisando exatamente a gente já passou do tempo de mudar de mentalidade tanto é que nós já estamos sofrendo os efeitos da atitude responsável em relação ao planeta ninguém está todo mundo reclamando do calor ninguém está aguentando o calor mas o que a gente fez nas últimas décadas tem que assustar mesmo é pra toda ação é uma reação e a reação da mãe natureza pode ser devastadora então vamos tratar com carinho quem nos deu tudo com certeza vamos cantar né gente eu gosto de cantar blues vou cantar um blues pra vocês mistura o rock shot e baian com a música lá do sertão que diz assim preta, preta, pretinha preta, preta, pretinha preta, preta, pretinha preta, preta, pretinha enquanto eu corria assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca lhe chamar enquanto corria a barca por minha cabeça não passava não, não, não só somente só assim vou lhe chamar assim você vai ser só somente só assim vou lhe chamar assim você vai ser hoje cedo na rua duvidou quantos brancos horríveis eu vi eu quero uma mulher de cor preta, preta, pretinha preta, preta, pretinha preta, preta, pretinha preta, pretinha